A verdade está emergindo na série Familiar, que avança passo a passo até as finais. Foi lançado o segundo trailer do novo episódio de Ail de Aya, que vai ao Arnishu TV na noite de terça-feira. Enquanto Devine conversando com o Lulia chama a atenção ao dizer que o sistema de freio do carro de Ergun foi quebrado deliberadamente, Aslan não desiste do incidente e segue passo a passo. No novo episódio, será que Aslan e Devine descobrirão quem causou a morte de Ergun? A resposta à pergunta é aguardada com ansiedade. A série Familiar foi planejada para ser uma produção de 30 episódios, e depois de alcançar avaliações de muito sucesso na primeira temporada, a história conseguiu atrair muitos espectadores na segunda temporada. A semana passada foi marcada porque Vance Tatu Tugue e Serenay Serkaya recebendo o prêmio de casal de série de TV de maior sucesso. Enquanto os fãs da dupla vivenciam a emoção dos últimos episódios, os fatos começarão a surgir um ao rumo ao final da série Famili. Por esse motivo, espera-se que os últimos episódios sejam bastante ativos. O roteiro original de Ail foi escrito por Cambo Nome e dirigido por Amet Kátx e Guxin Usta. Na série, a dupla Tatu Tugue e Serkaya é acompanhada por Najat Isler, Ail é com o novo episódio na terça-feira às 20h no Show TV.